Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Começa na próxima semana a campanha de vacinação contra a gripe. A meta é imunizar mais de 54 milhões de pessoas em todo o país. A partir deste ano, professores das redes pública e privada passam a integrar o público-alvo da campanha. A campanha de vacinação contra a doença este ano vai de 17 de abril a 26 de maio. O Ministério da Saúde espera imunizar mais de 54 milhões de pessoas, quase 5 milhões a mais que em 2016. E a meta é atingir 90% do público-alvo. A grande novidade é a inclusão dos professores da rede pública e privada nos grupos que devem tomar a vacina. O governo espera vacinar 2 milhões e 300 mil docentes. Pelo fato de que eles têm contato com dezenas de alunos diariamente e estão mais expostos também a essa contaminação. O governo adquiriu 6 milhões de doses a mais da vacina que em 2016, um investimento de quase 865 milhões de reais. Elas vão ser distribuídas às unidades de saúde de todo o país. Com isso, o Ministério quer reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonia associadas à gripe e em até 75% o número de mortes por complicações da doença. Nós esperamos que com a cobertura rápida da população, nós evitemos o número de casos e consequentemente o número de óbitos que é proporcional. Então eu peço à população que o mais rápido possível se mobilize para tomar a vacina. O dia D é o dia 13 de maio, quando nós faremos então uma grande mobilização para ver se completamos a cobertura, já que a campanha termina logo na semana seguinte. A vacina contra a gripe é produzida com os tipos da doença autorizados pela Organização Mundial da Saúde. É que há vários vírus causadores da gripe e a cada ano é feita uma pesquisa sobre os que mais circularam no Hemisfério Sul e que devem ser incluídos na vacina no ano seguinte. Por isso, é importante que o público-alvo tome a vacina, mesmo que já tenha se imunizado em anos anteriores. Além dos professores, devem tomar a vacina contra a gripe idosos, trabalhadores de saúde, gestantes, mulheres até 45 dias após o parto, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, incluindo adolescentes que cumprem medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas transplantadas ou com doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes e hipertensão. Também devem ser vacinadas as crianças entre seis meses e cinco anos. Se não é vacinado, corre o risco de alguma doença, alguma coisa, então é muito importante a vacinação. O Exame Nacional do Ensino Médio deste ano terá uma série de novidades. Uma delas é a possibilidade de os candidatos surdos ou com deficiência auditiva fazerem a prova na língua brasileira de sinais. No mundo do Israel é assim. As mãos rompem o silêncio, falam, fazem a comunicação de quem não ouve, mas vê, sente e se emociona. Quem vê Israel hoje na cadeira de uma universidade, concentrado na aula, não imagina o quanto ele teve que batalhar para chegar até ali. Minha vida escolar foi difícil. Eu me esforcei muito, eu sempre gostei de estudar, eu era sozinho, eu ficava em casa sozinho, estudando o dia inteiro sozinho, tentando entender matemática, português, eu fazia pesquisas para conseguir aprender e desenvolver. Então, assim, português era o mais difícil, às vezes eu ficava até nervoso, como é que eu organizava as palavras, como eu fazia. Com a Agnes não foi diferente. Também surda, ela enfrentou barreiras para entrar na Universidade de Brasília. Em 2014, fez o Exame Nacional do Ensino Médio, mas teve muita dificuldade para responder às questões da prova. Foi difícil fazer a prova do Enem, porque eu não entendia muita coisa do que estava escrito lá. Vocabulários, algumas palavras específicas que estavam na prova. O texto era meio complicado, a redação, uma clareza maior, foi difícil. Diferente dos ouvintes, a primeira língua dos surdos é a língua brasileira de sinais e não português. Por isso, a mudança que o Enem traz este ano, mostrando as questões da prova em Videolibras, vai tornar o acesso à universidade mais justo. Os candidatos terão um tradutor na sala para tirar dúvidas sobre o vocabulário e vão contar com uma hora a mais para fazer o exame. O professor de Libras, Messias, comemora a mudança. Messias foi o primeiro professor substituto de língua brasileira de sinais na Universidade de Brasília e participou das discussões para incluir Libras no Enem. Esse ano nós alcançamos êxito e conseguimos a prova em Libras, né? Então, junto com o intérprete, o surdo vai ter o intérprete e a prova em Libras, porque o intérprete também significa acessibilidade naquele momento de prova. No Brasil, quase 10 milhões de pessoas têm algum grau de deficiência auditiva. Mais de 2 milhões se declaram surdos. Para a presidente do ENEP, instituição responsável pelo Enem, a novidade no exame deste ano atende a uma demanda desse público. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos, para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população, de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo Libras. O que eu quero do futuro é que os surdos possam entrar na universidade, que eles tenham oportunidade igual estou tendo, que eles se esforcem e que eles estejam na universidade, que eles alcancem o sucesso. E as inscrições para o Enem começam no dia 8 de maio e as provas estão marcadas para o mês de novembro. O edital com as regras do exame está na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais na internet. A taxa básica de juros da economia, a Selic, caiu um ponto percentual, passou de 12,25% para 11,25% ao ano. É a maior redução desde março de 2009. Em mensagem lida pelo porta-voz da Presidência da República, o presidente Michel Temer disse que vê o país saindo da maior crise da história. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, afirmou que o presidente Michel Temer recebeu com satisfação a decisão do Banco Central de reduzir em um ponto percentual a taxa básica de juros da economia. Segundo Parola, foi a maior redução desde março de 2009 e o atual patamar de 11,25% ao ano, o menor desde outubro de 2014. Segundo o porta-voz Alexandre Parola, existe um consenso no país sobre o fortalecimento dos pressupostos econômicos, como, por exemplo, o cumprimento do regime de metas de inflação do Banco Central e também dos sinais de recuperação da economia brasileira, como os saldos positivos na balança comercial. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, também defendeu que o Brasil deixou para trás a pior recessão econômica da sua história e que, neste momento, é necessário um esforço conjunto de toda a sociedade para aprovação de reformas que estão no Congresso Nacional, que vão gerar empregos no país. O compromisso do governo federal com o equilíbrio das contas públicas tem sido fundamental para resgatar a credibilidade do país. Este resgate de confiança é reforçado pelos sinais concretos da retomada do crescimento econômico. Indicadores como aumento na venda de veículos automotores, a diminuição nos estoques das empresas, a melhora já perceptível no número de carteiras assinadas e os resultados históricos obtidos na balança comercial indicam que o Brasil avançou em sua travessia para sair da maior crise econômica de nossa história. Nós ficamos por aqui. Voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais.